Boa noite. Eu gostaria de começar essa minha fala primeiro dizendo que quando eu escolhi ter o Cláudio de Vice, um companheiro que atuou no Bumba enquanto o prefeito estava sumido, salvando vidas, eu já assinei um compromisso com a luta dos bombeiros, dos servidores públicos, com a democracia do Estado do Rio de Janeiro. Segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, tem três candidatos aqui que são representantes do mesmo modelo. Foram secretários do mesmo governo, indicaram secretários dos mesmos governos. Filipe foi secretário do Godofredo, Rodrigo foi secretário do Jorge, desfeita, recebou o Jorge o corrupto e depois o apoiou. Todos fizeram parte do mesmo ciclo que deixou Niterói da forma que estava. Todos eram secretários do Cabral quando as barcas seguiam e seguiam de respeitando o seu contrato de concessão e nada fizeram. Todos eram secretários do Cabral quando o Cabral acabou com os depais nos grupamentos de policiamento que tinham um novo estado no Cabalão e nada fizeram e nada falaram. E agora dizem que vão usar sua influência para Cabral resolver os problemas da segurança de Niterói. Política, eleição, não é eleição de quem vai ser o candidato a melhor traficante de influência. Eleição é para a gente saber qual é o projeto político que a gente quer à frente de Niterói. E o nosso projeto político é construído cotidianamente. Quando foram aprovados os planos urbanísticos que permitiram os espigões em Niterói, Felipe e Rodrigo votaram a favor, Paulo Eduardo votou contra. Assim como Renatinho seguiu lutando esses anos todos contra os espigões. Essa é a história construída pelo PSOL. Essa é a história que eu tenho construído nos movimentos sociais da cidade. A história de quem quer construir uma cidade que não seja voltada para os mesmos interesses. Uma história de quem quer um governo onde a gente tenha servidor público, concursado, servindo ao público, estendendo direitos e não fazendo cabide de emprego para tentar manter uma situação de consenso na cidade de um modelo que só gera desigualdade. A corrupção que eles criam com as secretarias regionais, com os cabides de emprego, é para criar o consenso que eles não conseguiram criar através de políticas que garantissem direitos para a população. A nossa candidatura vem confrontar esse modelo. A nossa candidatura vem fazer um chamado à população de que é possível mudar. A eleição está só começando. 60% dos eleitores ainda estão indecisos. Se cada pessoa acompanhar essa eleição, fizer um exame crítico, se comprometer com uma transformação dessa cidade, a gente faz isso. A gente tem capacidade de transformar. A eleição é um momento fundamental da gente se colocar. Fica o chamado. Quem quer transformação, vamos juntos. Quem quer sua mudancinha, tem os três aí do Cabral.